Ainda bem que você vive comigo Por que senão, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Os abraçando sobre o nosso conforto De amar, de amar Se a dor, isso tudo fica mais fácil Se o rosto silêncio faz parar As flores que me mudam sem tato Que o nosso cuidado entregar E os beijos e os céus não dariam E os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem ser uma parte Viu a casa, minha sorte Ainda vi que você vive comigo Por que senão, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçando sobre o nosso conforto De amar, de amar Se a dor, isso tudo fica mais fácil Se o rosto silêncio faz parar As flores que me mudam sem tato No nosso cuidado entregar E os beijos e os céus não dariam E os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem ser uma parte Viu a casa, minha sorte Nesse mundo de tantos outros De tantos séculos Que sorte a nossa ir Entre tantas paixões E este encontro nós dois Esse amor Entre tantos outros Entre tantos séculos Que sorte a nossa ir Entre tantas paixões E este encontro nós dois Esse amor Entre tantas paixões E este encontro nós dois Esse amor Entre tantas paixões E este encontro nós dois Um abraço Um abraço